Bom, eu dou sequência, de uma certa forma, ao trabalho do Schuck, já que o aspecto que eu quero tratar da relação do espectador com a arte e moral passa pela ideia de jogo também. Faz um certo tempo que eu tenho estudado essa relação entre a moralidade, ou a ética e a estética na obra de arte, e eu vou focar num aspecto importante, que é, dentro da proposta do imoralismo ou do relativismo, qual o papel da relação com a ficção mais perto aqui. Então, qual o papel da ficção nessa relação com o espectador? Só para entender o caminho até aqui, eu estou focando especificamente num aspecto interno do imoralismo, que leva em consideração a capacidade da obra de arte de ensinar o espectador sobre posições morais. Dentro do cognitivismo estético, a gente vai ter o imoralismo cognitivo, principalmente defendido pelo Matthew Keeran, que diz que eu consigo aprender moralmente no contato com a obra de arte e moral. Dentro das correntes de análise ético-estética, não vou passar por elas de novo aqui, isso significa defender que a obra de arte tem um valor estético não apesar da sua imoralidade, mas em virtude de sua imoralidade. Quer dizer, que a obra de arte é capaz de construir um universo interno em que o espectador pode jogar e, em decorrência desse jogo, sair desse encontro com um conhecimento moral. O ponto que eu quero focar hoje é exatamente essa relação com a obra de arte, ou como se dá essa relação, porque tanto o Carol quanto o Matthew Keeran vão defender que essa relação depende de um envolvimento emocional. Quer dizer, eu preciso responder emocionalmente ao que está sendo apresentado pela obra de arte. Aqui eu estou tratando especificamente de obras de arte narrativa. Então, quando eu falar de obras de arte, pensem em cinema e literatura, por exemplo. Quer dizer, conseguem passar a mensagem dessa forma. Os dois vão dizer que essa relação acontece por uma resposta emocional. Quer dizer, a obra de arte me provoca alguma reação, a imoralidade dentro desse contexto provoca uma reação no espectador e é essa reação emocional que vai provocar a experiência cognitiva. O problema aí, como é apontado pelo Curi, em função de um artigo já apresentado pelo Redford alguns anos antes, mas o Curi só sistematiza isso, é que eu não tenho como ter uma resposta emocional à ficção. É ilógico que eu responda emocionalmente a algo que eu sei que não é verdade. O Curi apresenta três proposições que são plausíveis e mutualmente contraditórias. Primeiro, sente-se emoções quanto à situação de personagens fictícios. A segunda, para que se sinta uma emoção quanto à situação de alguém, é preciso acreditar nas proposições que descrevem a situação. E terceiro, não se acredita nas proposições que descrevem a situação de personagens fictícios. Ou seja, eu não tenho como saber... Desculpa, eu não tenho como sentir uma emoção se ela é direcionada a um personagem que eu sei que não existe. O Curi vai usar um exemplo. Ele vai dizer que, se ele contasse uma história dizendo que a irmã dele sofreu um acidente, isso vai provocar em quem está ouvindo essa história uma reação emocional. E se, depois dessa reação, ele disser que não tem irmã ou isso não aconteceu, eu elimino, eu cesso essa reação emocional. Isso é conhecido como o paradoxo da ficção. Como é que eu posso sentir uma emoção direcionada a obras de arte fictícia, já que isso é ilógico, mas, ao mesmo tempo, a gente sente. Eu tenho reações emocionais a situações ficcionais. O Curi vai criar uma resposta. Eu vou passar por três respostas de três autores diferentes. Ele vai dizer que as emoções não são simplesmente um pensamento direcionado a algo, mas o resultado de uma combinação de pensamentos que se harmonizam ou não com relação a alguma coisa que eu estou presenciando, embora na obra de arte. Cito o Curi. Talvez tudo o que se possa dizer é isso. O sentimento de pena é o sentimento que se tem quando se pensa pensamentos de compaixão, assim como se diz que a sensação de vermelhidão é a sensação que se tem quando se vê algo vermelho. Isso equivale a afirmar que crenças e desejos se relacionam de maneiras a provocar determinados sentimentos. Como eu dizia, quando se harmonizam, provocam sentimentos de prazer, como um sentimento de satisfação por uma conquista. Quando divergem, produzem sentimentos desconfortáveis em diferentes graus, como um sentimento de rejeição ou de desapontamento. Essa teoria do Curi é o que, mais para frente, ele vai chamar de teoria das quase emoções. Tem diversos autores que usam isso, cada um com uma particularidade diferente. No caso do Curi, ele vai dizer que a questão aqui, a solução para aquela formulação anterior está no acreditar em alguma coisa. Ele diz que eu não preciso acreditar na situação, ou seria a proposição número dois, para que se sinta uma emoção quanto à situação de alguém, é preciso acreditar nas proposições que descrevem tais emoções. Para o autor, a relação com a obra de arte equivale a um jogo interno de fase de conta que depende de que o espectador simule em sua imaginação que a narrativa que está acompanhando é verdadeira, e assim tome uma atitude não de crença, believe, no original, mas substitui por uma atitude de fase de conta, make believe, que resulta na formação não de emoções, mas de quase emoções. Ou seja, o que ele está dizendo é que no momento em que eu estou em contato com essa narrativa ficcional, eu me coloco numa situação em que eu acredito que aquilo é verdade, e por causa disso eu tenho reações emocionais. Uma ressalva que ele defende que dizer que essas quase emoções são fundamentadas em uma atitude de fase de conta, nesse make believe, é diferente de dizer que essas emoções são de fase de conta. As emoções são reais, apesar de serem direcionadas a um universo de fase de conta. Essa é a particularidade da defesa do Curry. O Walton vai dizer que ele vai ser mais extremista com relação a essa reação, ele vai dizer que eu não tenho como ter essas quase emoções da maneira como o Curry defende, mas que o medo experienciado, por exemplo, por alguém que assista a um filme de terror, é real, embora não seja direcionado ao filme, mas a algo externo. a sensação é real, mas eu me coloco numa situação de jogo e ele vai dar em diversos momentos como exemplo o jogo infantil, aquilo que o Schuck antes chamava de ludus, não é a competição, mas é uma reação social, uma relação com outros personagens do jogo, nesse universo criado artificialmente. Então, a particularidade do Walton é que isso é mais artificial ainda. Quer dizer, eu me coloco numa situação em que eu sei que aquilo não é verdade, mas a minha emoção também é artificial. Eu vou usar, por exemplo, no cinema, as imagens da tela como acessórios em uma interpretação, palavras do Walton. eu vou atuar quase como um ator, literalmente, as minhas emoções para participar daquele jogo. Estranhamente, isso para ele não reduz o efeito da emoção sobre o espectador, a emoção continua sendo uma quase emoção no mesmo nível do Curry, só que ela é uma resposta atuada. Essas duas teorias das quase emoções desses dois autores são questionadas pelo Hartz contando uma história. Ele diz, beleza, essas duas teorias funcionam, elas conseguem explicar como eu consigo reagir emocionalmente a uma situação que eu sei ser ficcional, só que... E aí ele dá o exemplo de um dia que ele foi no cinema com a filha dele, eu estava lá assistindo o filme e ele estava simplesmente acompanhando ela. Era um filme desses de adolescente, comédia romântica. E, apesar de não estar envolvido com a história, apesar de não estar racionalmente ou voluntariamente, emocionalmente envolvido com aquela história, algo que seria necessário para as teorias anteriores, o Hartz vai dizer no final do filme eu me emocionei. a contragosto, por ser um filme muito ruim, segundo ele, ainda assim eu tive uma reação emocional àquilo. Isso vai de encontro a uma série de outras reações que a gente vai ter, falando especificamente do cinema, que não são voluntárias. Eu vou ter uma reação, um desconforto, por exemplo, e aí a gente tem o problema do filme de terror, porque as pessoas vão voluntariamente passar por uma situação de desconforto e que, segundo ele, invalida essas teorias anteriores. Se eu ainda tenho uma reação emocional, mesmo não estando voluntariamente envolvido com aquilo, deve haver outra explicação. A explicação do Hartz é de que as respostas emocionais provocadas pela narrativa são mecanismos de resposta primitivos que, mesmo em formas mais sofisticadas, são resultados de respostas cerebrais pré-programadas. Quer dizer, a obra de arte provoca reações que eu não tenho controle. A sustentação dele é de que o neocórtex, que é responsável pelo pensamento racional, se desenvolveu sobre o sistema límbico, que é responsável pelas respostas emocionais e os sentidos, que, por sua vez, se desenvolveu sobre o sistema nervoso autônomo, responsável, entre outras coisas, pela resposta automática do corpo a mudanças no ambiente. Ou seja, eu tenho reações que não são racionais e elas são posteriormente racionalizadas. A ideia do Hartz é de que como esse impulso vem de dentro para fora, a primeira reação é automática para lá, só no final do processo, isso ser racionalizado. eu vou racionalizar aquilo, a experiência que eu passei, mas eu não tenho controle sobre as emoções que a obra de arte consegue me provocar. É uma resposta possível, mas que também vai ter alguns problemas de aplicação. O que me interessa nessa parte é que, principalmente, a resposta do Hartz leva em consideração a capacidade da obra em provocar essa reação no espectador. Enquanto antes eu estava falando de um envolvimento voluntário do espectador com a obra, quer dizer, eu preciso jogar com aquela obra para que ela me provoque alguma reação, essa reação do Hartz, ou essa resposta do Hartz, sustenta que eu não tenho um controle sobre esse resultado. E aí, essa resposta seria resultado de uma capacidade da arte em provocar tais estímulos cerebrais. Nesse sentido, o envolvimento emocional provocado pela narrativa, seja para o medo, para a pena ou até para outras respostas mais complexas, seria um mérito estético. A capacidade da obra de alguma forma de conseguir provocar essas reações que depois eu vou racionalizar. Cito o Hartz, uma boa arte não apenas consegue nossa admiração intelectual, racional, ela frequentemente provoca respostas fisiológicas intensas e involuntárias. Tais respostas seguem causalmente de julgamentos cognitivos mais sofisticados e com eles formam uma unidade que é a resposta estética integral. O problema no final dessa citação dele é que algumas emoções que essa teoria do Hartz não consegue explicar são respostas emocionais mais complexas. enquanto eu consigo provocar respostas mais simples automáticas como o medo através, voltando para o cinema, eu consigo provocar uma resposta emocional no meu espectador. Reações emocionais mais complexas dependem daquele envolvimento do Curry, por exemplo, e do Walton. ou seja, se eu tenho uma reação de ciúme ou eu entendo empaticamente o ciúme representado por algum personagem ou por alguma situação de algum personagem na obra, isso não pode ser uma resposta automática. É preciso ter algum tipo de racionalização com relação àquilo. O que os autores, o Hartz, inclusive, costumam considerar é que o que a gente tem como a melhor resposta para o paradoxo da ficção é uma combinação dessas duas linhas. Eu tenho uma linha aqui representadas pelo Curry e pelo Walton em que eu estou falando desse envolvimento proposital, desse envolvimento voluntário do espectador com a obra e eu tenho uma outra linha defendida pelo Hartz aqui nesse exemplo, por exemplo, em que eu tenho uma resposta científica, uma resposta que depende da estrutura do funcionamento do aparato perceptivo. É a combinação dessas duas coisas que vai levar à melhor resposta possível. Isso tem sido usado, eu uso aqui, por exemplo, como uma justificativa para a naturalização do estudo da fenomenologia. não vou entrar nesse aspecto por conta do tempo, mas é um exemplo de como aproximar essas duas teorias, essas duas metodologias, melhor, pode trazer soluções como desse caso. Uma ressalva aqui, sempre que se fala de naturalização da fenomenologia, se volta ao ponto de querer baixar ou nivelar a filosofia às ciências naturais e que a filosofia estaria acima disso, eu não estou aproximando a fenomenologia das ciências naturais, eu estou aproximando a fenomenologia da filosofia da mente, que é o estudo, o ramo da filosofia que está estudando as descobertas da neurociência, mas ainda dentro da filosofia. Certo? É isso. Obrigado. Obrigado. Temos tempo para perguntas. Olá, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Eu vim acompanhando a tua apresentação e eu trabalho o conceito de catarsis, que deve ser muito familiar para ti também. Sim. Tu traz essa discussão mais para os tempos atuais, talvez com autores mais recentes, mas eu percebi que algumas teses já parecem já estar presentes em Platão e Aristóteles. Algumas das teses apresentadas, por exemplo, do Gregory Courier, das Quase Emotions, é uma tentativa de Platão também buscar a questão do que acontece. O Platão vai chamar de... Esqueci o termo correto agora, é dissimilar, é uma coisa como não estar alinhado dentro da pessoa. Para ela não sentir medo, ela precisa estar com o espírito alinhado, alguma coisa do gênero. Para ela não sentir. Para ela não sentir medo. quem sabe a verdade, quem já observou a luz, etc., está alinhado, não precisa sentir medo ou sabe que aquele medo é falso. Por exemplo, Sócrates, quando o Inufédon está esperando a morte, Sócrates não tem medo, porque ele tem uma razão, ele segue algo que está alinhado. Então, como que alguém vendo uma tragédia, por exemplo, pode sentir medo? Porque está desalinhado. Alguma coisa dentro dela, por exemplo, a razão dela e a emoção dela estão desalinhadas. Uma fala uma coisa e a emoção fala outra. na verdade, a minha questão mais é quando você trata desses assuntos, o que você quer dizer com imoralidade na arte? Na verdade, parece que você dissertou sobre um assunto, mas você não trouxe o que ela ensina, a imoralidade na arte, ou ela não ensina, ou são os mecanismos da... O que é aí? Entendi. Sim, eu fiz um recorte para depois disso. Eu estou falando de um aspecto especificamente do imoralismo cognitivo. Precisava de outra apresentação para chegar aqui, por isso que eu fiz o recorte da coisa. Mas, rapidamente, dentre as correntes de avaliação ético-estética, o moralismo defende que falhas morais na obra são também falhas estéticas, porque a obra de arte é capaz de provocar no espectador essa reação, não quero usar a reação emocional, porque ainda não cheguei nesse ponto, mas eu consigo ensinar moralmente o meu espectador por causa dessa resposta que ele vai ter à obra de arte. O moralismo vai ter uma série de falhas nessa avaliação, a própria ideia de que eu possa censurar ou modificar obras de arte em função de valores morais que vão variar com o tempo é um problema grave. E aí, o Gregory Curry tem uma defesa do imoralismo, que ele vai dizer que a obra de arte está livre para tratar de temas, inclusive, em alguns casos, defender temas imorais, porque essa relação entre o espectador e a obra de arte cria um universo interno da obra, que eu estou comparando com o que o Dufresne chama de objeto estético, esse universo particular, subjetivo, único dessa relação, dessas duas partes, em que eu posso viver essa realidade imoral e saber qual é a minha resposta com relação a isso. Não diferente da catarsis, nesse aspecto. Eu tenho uma resposta emocional com relação àquilo, eu tenho uma resposta moral, na verdade, com relação àquela realidade que eu consigo viver interna à obra. A capacidade de criar esse universo é um mérito para o Kieran, é um mérito estético da obra, porque passa, eu estou tratando de um aspecto só, de um dos problemas dessa relação, mas tem uma série de outras. A resistência imaginativa, que eu apresentei no outro ano aqui, é um outro aspecto, quer dizer, eu não consigo, para a resistência imaginativa, imaginar situações das quais eu discorde moralmente. mas, sucintamente, a relação, a defesa do imoralismo cognitivo é essa, que eu vou conseguir criar, que pela criação, não que eu vou conseguir, pela criação desse universo interno, eu consigo desenvolver esse espectador, dando experiências para ele dessa realidade. Tinha mais um ponto da sua pergunta, que agora eu me esqueci. sim, eu estou usando o termo já dentro de um contexto. Sim, a ideia do Kieran, o Kieran parte de uma ideia do senso comum, aquela do, para apreciar o bom, eu preciso conhecer o mal. só ele vai dissertar sobre isso, mas a ideia básica é isso, quer dizer, eu preciso conhecer o outro lado. Se eu defendo o moralismo e que as pessoas só vão ter contato com uma realidade moral através da obra de arte, eu estou privando as pessoas da experiência dessa realidade e que, para ele, e eu acompanho ele nisso, essa experiência da realidade da obra de arte e moral, ela não prejudica o espectador, mas proporciona a ele viver uma realidade a qual ele normalmente não acredita, não teria acesso e saber qual é a reação dele com relação àquilo. Última pergunta. Ah, sim. Muito bom, Fernando. Desculpe, Gustavo. Estava pensando em outra coisa. Gustavo, uma coisa que acho que é importante você explicitar e justificar, a teoria das emoções acho que realmente é um ponto fundamental, chave para você depois fundamentar a sua tese. A minha pergunta é, e eu não tenho ainda clareza, você vai chamar a tradição, vamos dizer assim, entre aspas, analítica e a tradição continental para fundamentar. Vai trabalhar com filosofia da mente e vai trabalhar com fenomenologia. Duas coisas. Perfeito, tudo bem, só que você está mexendo com duas orientações, e aí isso requer muita, entendeu, justificativa, muito conhecimento para poder fundamentar. primeiro, por que você decide fazer isso, que eu acho legal, apoio? Segundo, por que, e você acha que vai conseguir fazer isso, como é que você vai delimitar para poder dar conta disso? Entende? Bom, primeiro, eu sei da complexidade da coisa e do risco de aproximar essas duas correntes. a minha ideia não é entrar em detalhes dessa relação, a minha tese não é essa, isso dá outra tese, a Luciane vai fazer isso. Eu estou simplesmente utilizando aqui como exemplo de como essa relação pode ser benéfica, mais do que querer defender a tese da naturalização da fenomenologia, é um aspecto que eu estou tratando dentro dessa pesquisa do processo cognitivo, da experiência da obra de arte, o recorte que eu quero fazer aqui é especificamente disso. Eu estou falando de como o espectador reage à obra de arte e como essas duas correntes, como nesse caso da resposta para o paradoxo da ficção, como essas duas correntes têm soluções que se complementam mais do que se contradizem. É nesse sentido que eu estou caminhando. Muito obrigado, Gustavo. Queria perguntar alguma coisa também? Não. Mais alguém? Rapidamente, mais uma pergunta. Eu vou ser breve porque a gente está no horário já. Nossa, estou bem alto. Gustavo, não é? Eu só tenho um pedido de um esclarecimento para ti, na verdade, porque, por último, você fechaste a sua fala com a naturalização do estudo da fenomenologia e me chamou muito a atenção isso. Eu queria que você esclarecesse um pouco melhor o que seria essa tua proposta. O conceito? Da naturalização da fenomenologia. Bom, como eu falei para o Roden, eu estou tratando dentro desse aspecto especificamente, mas seria o processo de aproximação, vamos chamar assim, aqui nesse caso, da fenomenologia para a filosofia analítica. Eu estou, por exemplo, vou voltar para a resposta do Hartz, que eu consiga explicar como acontece a resposta à obra de arte ficcional pela estrutura cerebral. Nesse sentido. Eu estou, e aí aqui não faz parte dessa apresentação, eu estou, por exemplo, trazendo o John Surley para explicar uma série de processos aqui, de funcionamentos dessa relação com a obra de arte, ao mesmo tempo que, do outro lado, eu estou trabalhando com o Dufresne e como essa relação oportuniza a construção desse universo subjetivo particular. Beleza, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.